E lembrando, rapaziada, no dia 10 de setembro, uma sexta-feira, lançamento do NBA 2K22 lá na Twitch, ao vivo. Eu vou estar na velha geração e também na nova geração vendo tudo, tirando todas as dúvidas, vendo o build, vendo o parque, vendo tudo que tem de novo no NBA 2K22 a partir das 5 horas da tarde, 17 horas aí, do dia 10 de setembro. Não esqueça também que eu vou fazer um sorteio do NBA 2K22 pra qualquer plataforma do ganhador. Então, cola lá no link da descrição, o JPSTV na Twitch, lançamento do NBA 2K22, dia 10 de setembro, a partir das 5 da tarde, valeu? Builds, beds e dominação. Não sei se dominações quiserem dizer takeover aqui, não sei. Combinação de jogador são outros assuntos polêmicos no 2K, né? São as builds. No 2K21, extremos, um criador de jogadores inéditos das versões da próxima geração que permitia que limitasse os atributos de forma que desejasse. Isso é verdade, mas acabou também quebrando o jogo, né? Fizemos vários ajustes no sistema pra criar combinações mais equilibradas e oferecer incentivos para a criação de diferentes tipos de jogadores. Os menores terão vantagens distintas em relação aos maiores e vice-versa. Win, né? Porque no 2K21 da nova geração, o PF, ele dribla e corre e arremessa tanto quanto um PG. Então, por causa disso, ninguém criou PG na nova geração. Porque não valia a pena você criar PG se um PF, que é grande, fazia a mesma coisa que um cara pequeno, né? Então isso quebrou o jogo totalmente. Aguarde mais variedade das ruas virtuais no The City esse ano. Vamos ver. A quantidade de pontos de badge e exposição aumentou significativamente, dando mais opções que representem melhor o seu MyPlayer. A nova e mais detalhada tela do criador, agora ele tem uma nova tela de criação de build, né? Vamos ver como é que é. Não temos nenhum vazamento ainda, mas se tiver eu já trago aqui pra vocês. Facilita ainda mais a vida dos jogadores que queiram identificar as badges disponíveis. O custo de cada nível e os limites de atributos que devem ser superados a cada nível. Isso é muito bom. Você também verá como esses números mudam em tempo real, a medida que você ajusta a alimentação dos atributos. Isso é normal. Isso a gente já vê. A outra adição bacana é a habilidade de criar repertórios de badges. Isso permite que alternem entre as badges e que tem equipadas com rapidez e facilidade, com base na forma como estiver jogando em determinado dia. Então agora você pode fazer um loadout, né? Você pode fazer, criar estilo 1, estilo 2, estilo 3. Ah, hoje eu vou só jogar no Difficult Shot. Hoje eu vou jogar só Hack. Hoje eu vou jogar só Park 2x2. Então você pode criar um loadout, que é um estilo de badge, de combinação de badge, pra cada dia. Eu acho que são 3 loadouts que você pode criar. Você já pode deixar pré-programado lá nas suas badges. Isso é bom. Isso é muito bom. Então vamos dar uma olhada nas badges nova que tem, ó. Fast Twitch. Habilidade de se levantar do chão rapidamente para bandejas enterradas em pé. Então eu não sei se isso aqui é... Habilidade de se levantar do chão. Não sei se isso aqui... Significa aquelas enterradas debaixo da cesta já, né? Pode ser isso aqui. Ou se isso aqui ajuda na enterrada e na bandeja não gerada. Eu não sei. Vamos ver como é que funciona isso aí, cara. Grace Under. Habilidade de converter bandejas de pé de maneira mais eficiente. Habilidade de converter bandejas de pé de maneira mais eficiente. Eu não sei se essa tela do chão aqui tá legal, velho. Não deu pra entender direito. Limitless Take Off. Habilidade de soltar ainda mais longe em tentativas de enterrada. Isso aqui pros slashes, meu amigo. Meu amigo. Isso aqui vai ser uma festa. Mouse in the house. Habilidade dos jogadores maiores finalizarem contra menores de maneira mais eficiente. Ah, isso aqui é tipo aquela de finisher, né, cara? Giant Slayer, né? Tipo a Giant Slayer. Só que agora pros bigs, né? Quando um big tiver um jogador menor marcando ele, se ele tiver com essa badge, ele vai pontuar de forma mais eficiente. Vai pontuar melhor. A Giant Slayer funciona bem. Então essa mouse in the house deve funcionar muito bem também. Unstrippable. É isso? Não sei, né? Perdoe meu inglês. Habilidade de garantir a posse de bola ao se preparar pra uma bandeja em aglomeração. Pô, essa tradução aqui não tá boa. Isso aqui é basicamente a habilidade de você segurar bem a bola quando você for enterrar. Quando você infiltrar pra enterrar no meio da marcação, tá ligado? Então tem a Slippery que fazia uma parada parecida, mas essa aqui é boa pra você não ter turnover, por exemplo, né? Quem joga pro M ou hack sabe que quando você vai infiltrar, pro cara roubar a bola de você é muito fácil. Então essa badge deve ajudar isso. Chef. Acho que é Chef, né? Habilidade de arremessar e converter uma cesta de 3 pontos após a movimentação, após o drible, né? Como o Stephen Curry. Caramba, velho. Essa badge tem uma badge parecida já na Next Gen e essa badge parece ser boa. Vamos ver se ela vai funcionar melhor nesse ano. Luke. Luke. Luke Seven, no caso, né? Não sei se é o nome dela. Não sei se esse 7 faz parte. Melhora a sua habilidade de marcar antecipadamente, né? Essa aqui é basicamente a badge pra você pontuar mais rápido na posse de bola, né, cara? Então quanto mais rápido você pontuar, você vai melhorar a sua habilidade com essa badge, certo? Isso aqui é pra limitar aqueles jogadores que ficam driblando muito antes de tocar a bola ou de finalizar a jogada, né? Então quanto mais rápido você finalizar a jogada, você vai melhorar isso com essa badge. Mismatch Expert. Pelo nome já dá pra saber, cara. Mismatch no basquete é quando um jogador PG ou qualquer outro jogador, né? Pode ser qualquer outra posição. Eles conseguem pedir uma screen, né? Pedir uma parede. E aí eles mudam o defensor. Ao invés de ser o mesmo cara da posição dele marcando, o PG, ele consegue aí mudar pro center, por exemplo. Ou center muda pra um jogador mais baixo. E aí ele chama de mismatch quando tem aquela diferença de altura na defesa. Habilidade de conseguir fazer arremessos por cima dos jogadores defensivos mais altos na marcação. Então é isso mesmo. Por exemplo, quando você estiver armando o jogo e alguém fazer uma screen e o pivô vim te marcar, se você tiver com essa badge, você vai conseguir fazer arremessos por cima, com ele te marcando, né? Melhor se você tiver essas badges. Blue Hands, habilidade de receber bolas difíceis e transformar em arremessos ou dribles. Isso aqui é bom. Já era pra ter, ó, há muito tempo. O que que é isso? Sabe quando você recebe aquele passinho? Pega esse passinho aí, você recebe aquela tijolada no passo. Então se você tiver essa badge, você vai receber ela de forma melhor, mais fácil e vai conseguir arremessar melhor também. Então, aquele teu jogador que fica só no corner, só na wing, esperando a bola, ele precisa ter essa badge pra receber teu passe melhor e conseguir arremessar de forma mais fácil também. Ou melhor, né? No caso. É, Hyper Drive. Essa aqui é a badge que eu tava falando, ó. Melhor habilidade e eficiência de dribles em movimento. Então assim, eles colocaram badge pra você driblar e ficar mais rápido, cara. Então o jogo teve mudanças aí em combos de drible, teve muitas coisas novas em relação ao drible que deve melhorar. Quick Chain, não sei se é assim que pronuncia, imagino que seja, melhora a habilidade de encadear dribles rapidamente. Olha isso, cara. Olha essas duas badges aqui, juntas. Melhora a habilidade de encadear. Encadear é quando você dá combo, né? Quando você dá um drible depois do outro, é basicamente isso. Então, se você tiver com essa badge, você consegue dar um combo depois do outro melhor, né? Então, cara, eles colocaram o drible como skill gap, de fato. Botaram os combos de volta e colocaram badges pra isso. Então, isso vai mudar bastante o jogo. Já é só você pressionar o analógico que ele vai fazer o Curry Slide. Vamos ver se eles melhoram exatamente como eu tô imaginando. Post Playmaker. Melhora a eficiência de arremesso e manobras ao jogar no garrafão. Como eu falei, essa badge, ela vai ajudar bastante quem joga de pivô, né, cara? Quem quer pontuar dentro do garrafão. Triple Tree Juke. Ou Juck. Acho que é Juck, né? Triple Tree Juck. Aumenta a eficácia de jogadas simuladas. Passos para testar a reação da marcação e manobras de avanço. Isso aqui é o fake, tá ligado? Eu uso muito, inclusive, isso na carreira eu uso bastante. Então, quando você faz isso, o cara deve dar uma balançada, deve cair mais nisso durante o jogo. Isso é maneiro. Eu uso bastante, faz parte do meu jogo e provavelmente eu devo usar bastante também essa badge. Ball Stripper. Habilidade de impedir tentativas de bandeja ou enterradas de maneira mais eficiente. Então, eu fiquei na dúvida. Essa deve ser uma badge de defesa, mas eu fiquei na dúvida como que isso aqui vai funcionar, cara. Porque eu acho que isso tem a ver com aquele... Tipo, você lembra que quando o cara vai enterrar, você tem que apertar um botão agora para tentar impedir, não só o de marcação? Ao que parece. Eu não sei se isso tem a ver com essa badge aqui. Pode ser que seja, né? Essa badge eu fiquei na dúvida. Eu não sei muito bem explicar ela, não. Vamos ver como é que vai ser no jogo. Hustler. Habilidade de conseguir bolas difíceis e individidas de maneira mais rápida. E o oponente. Essa badge é boa para defensor, né, cara? Tá ligado? Quando ele vai disputar a bola, então essa badge aqui é muito boa para defensor roubar a bola de forma mais eficaz. Essa badge aqui deve ser boa também. Menace. Ou Menace. Acho que é Menace, né, mano? Reduz significativamente a classificação de agressividade dos oponentes, impondo forte pressão. Eu não sei também o que quis dizer essa agressividade aqui. Se é algum atributo, se é força, se é alguma coisa do jogador. Esse aqui também deve ser badge de defesa. Não deu para saber legal. Aí só vendo no jogo, dentro do jogo já lançado, né? Bom, vamos avançando. Isso nos rende um total de 80 badge, com algumas já existentes recebendo merecidas atualizações. Há muitas opções para se escolher e muitas maneiras de impactar o jogo, de forma que os repertórios acabam virando uma adição muito bem-vinda. E por último, mas não menos importante, cortamos todas as 80 badge para a geração atual também. Um avanço imenso para nossos fãs. Então, beleza. Toda essa badge que eu falei também vai ter na geração atual. No PS4, Xbox One, né? Uma última atualização do MyPlay. Para qual que eu queira chamar a atenção em desrespeito a um recurso exclusivo da próxima geração? Só para a próxima geração agora. Chamada Vantagens de Dominação. Trata-se de alguns modificadores que você pode desbloquear e equipar para fortalecer suas habilidades de dominação já existentes. Não vou listar aqui para estragar a surpresa, mas é uma última atualização do sistema de dominação que confere níveis de complexidade e estratégia ao modo como você compete online. Cara, eu não sei se essas dominações querem dizer TakeOver. Pode ser que seja TakeOver. Eu acho que é TakeOver. Então, agora, você pode desbloquear TakeOvers para usar. Tinha uma coisa dessa, se eu não me engano, no 2K17, né, cara? Por exemplo, se você era um jogador que dava muitos bloques, você poderia pegar um TakeOver com relação àquilo. Ou arremesso, você pegar um TakeOver com relação àquilo. Então, não sei se é algo parecido com isso, mas parece ser. Eles usaram a palavra dominação. Não sei se é TakeOver. Depois eu vou dar uma lida em inglês. Mas está aí, considerações finais. Então, é isso, rapaziada. Olha só. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio longo aqui mesmo, tá? Um vídeo aqui de muitas novidades e novidades boas, né? Finalmente boas novidades do 2K, né, cara? Porque esse trailer aqui não me animou. Eu nem quis fazer um vídeo sobre ele. E a 2K demorou muito para soltar novas coisas para o 2K22. Agora, 10 dias do lançamento tendo novidades. Então, é isso. Eu gostei bastante das bads. Gostei da mudança do arremesso. Gostei da mudança de defesa que eles falaram. Gostei da mudança do steel, que agora não vai ter mais aquelas trombadas. Gostei da mudança de física que eles falaram que vai ter agora. Vamos ver como é que vai ser. Gostei da mudança de infiltração, de enterrada e a layup, que agora você precisa ter um skill gap para poder finalizar. Então, isso facilita bastante para a defesa. E dificulta que não é para qualquer grupo que vai levantar a bola e vai finalizar. Você tem que ter habilidade para jogar agora no online. Então, assim, basicamente, eu gostei de muitas coisas que lançou aqui. Eu não consegui entender muito bem algumas bads. Não consegui entender muito bem o sistema de defesa. Vamos ver como é que vai ser. Mas, se tiver atualização, eu trago para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer avaliação. E deixe nos comentários tudo que eu falei aqui, que vocês acharam alguma coisa que chamou a atenção, que eu deixei passar também, ou que você não gostou, deixe nos comentários. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.